O governo de São Paulo autorizou a volta das atividades presenciais nas escolas de educação básica a partir de 12 de abril e início das aulas presenciais na quarta-feira, dia 14. A retomada ocorre no momento em que o Estado voltou para a fase vermelha. O retorno será de forma gradual e facultativa, com limite máximo de 35% dos alunos por dia em cada unidade. Segue válida a recomendação para que as escolas da rede estadual priorizem os alunos mais vulneráveis. A frequência presencial não é obrigatória e o ensino remoto será mantido. As redes municipais e particular têm autonomia para fazer o próprio planejamento. Legenda por Sônia Ruberti